Me usa, me usa, eu quero uma unada da rua Eu não nasci pra ser usado nesse jeito Pra enfeitar sua prateleira de brinquedo Não tenho vocação pra ser seu passador Me pedir alguém que me amasse cem por cento Mas quando senta por cima, vem tudo na parede Não saio da cama, mas vou pro espaço Meu braço me puja e o tesão gritando alto Me usa, me usa, me usa, não quero uma unada da rua Eu tenho o príncipe com muita, mas ele muda a lua Me usa, me ama nem com mim Me usa, não quero uma unada da rua Eu tenho o príncipe com muita, mas ele muda a lua Me usa, me usa, não quero uma unada da rua Eu desviar, mas eu não consigo de uma errada Eu refuso de noite em dia o deproda Perguntando onde é que eu vou parar desse jeito Puxa que você tá ali, eu me empieco Eu tento resistir, mas não aguento É que você vem por cima e me vem por trás Não saio da cama, mas gosto do espaço Meu coração me põe, já é tesão e tá no ar Me usa, toma meu corpo e me usa Não quero mão, nada na rua Eu creio, príncipe, com luta, mas sempre muda no ar Me usa, toma meu corpo e me usa Não quero mão, nada na rua Eu creio, príncipe, com luta, mas sempre muda no ar Me usa, me usa Não quero mão, nada na rua Me usa, me usa Não quero mão, nada na rua Eu creio, príncipe, com luta, mas sempre muda no ar Eu creio, príncipe, com luta, mas sempre muda no ar